Fala, cavaquinistas! Mais uma vez aqui no meu canal, agradecer a sua presença. Hoje eu trouxe um vídeo muito bacana para você que está iniciando no cavaquinho. São cinco músicas com apenas dois acordes, é isso mesmo. Cinco músicas que são bastante conhecidas da galera e que você vai tocar de uma maneira muito fácil. Beleza? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e segue lá também no Instagram, arroba Centro Musical Lucas Lima. E é isso galera, sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Música 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 Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixa nos seus comentários aí o que achou das músicas, se foi muito difícil, muito fácil e até a próxima, hein? Até lá! Música Música Música